... com o Denis, então a gente vai desenhando o Projeto Olímpico, a gente desenhou esse Projeto Olímpico, enfim. Tem outros projetos também que a gente vai desenhando, então fui atrás do Bob, Bob, porra, Bob, vamos para a Band, cara, a Band tem assim, assim, vamos desenhar assim, assado, vamos lá. Eu adoro isso, sabe? Eu adoro. Entendi. O que tu quer dizer com desenhar um Projeto Olímpico? Desenhar um Projeto Olímpico é você pegar assim e falar assim, cara, como é que eu vou fazer isso? É você juntar o lado comercial com o jornalismo, né? Convencer a marca, exato. Não, exato, e fazer um projeto que interessa, um branding content, fazer um projeto que seja interessante para a marca estar ali, né? Então, por exemplo, a gente tem um projeto mega agora, já para a Olimpíada de Paris, que a gente vai começar a prospectar, ir para o mercado e tudo, que é um projeto que reúne reportagens especiais dentro do show do esporte, para o jornal da Band, para a programação, mas tudo também com a internet junto, que a empresa também pode poder usar os nossos conteúdos dentro das suas plataformas digitais, porque a gente está criando conteúdo, e hoje em dia a gente sabe o valor que é criar conteúdo, né? E você precisa sempre de conteúdo. Então, por exemplo, já cheguei aqui, inclusive, no Flow. Falei, já cheguei para o senhor, para o senhor aqui do Flow. Você vem cá. Você não quer, de repente, vamos fazer um negocinho, um projetinho, botar o Flow no show do esporte, e a minha cabeça pensa negócio o tempo inteiro. Eu sou maluca perigosa. Meu chefe fala assim, Glenda, não dá para sentar com você. Sai daqui agora! Pô, valeiro, maluca perigosa. É, eu sou maluca perigosa, porque eu só penso nisso o dia inteiro. E, assim, às vezes eu mando mensagem para amigos meus, que são empresários e tal, e eu falei, cara, outro dia eu mandei um amigo meu que é empresário de uma área, e eu mandei mensagem para ele assim, falei assim, cara, você precisa estar nos banheiros dos eventos, porque a sua marca está aqui, a mulherada está aqui, vai ligar a tua marca, a casa dela, não sei o quê, não sei o quê. Glenda, vai dormir, cara, boa noite. Tipo assim, eu estou dormindo, na boa. Me fala disso amanhã, cara, não vai rolar eu falar disso agora, entendeu? Eu sou maluca, então eu olho para as coisas agora. Por exemplo, eu olho para cá, eu já penso, caraca, dá para botar não sei o quê aqui, dá para fazer não sei o quê aqui. Isso tem a ver com o que você estudou durante a pandemia, né? É, pode ser também, marketing, né? É. E eu fico assim, conversando com as pessoas, aí fico ligando para as pessoas, fico pensando em coisa, pensando em evento. Não, vamos fazer esse evento, vamos desenhar esse evento, pode ter isso, pode ter aquilo, pode não sei o quê. Falei, não chega de paraquedas, não sei aonde, porque aí você pode pegar o paraquedas, botar a marca da... Aí eu fico pensando, isso é maluquice. Tirando a parte da maluquice, essas piras que você tem, são novas? Eu estou dizendo... Não, assim, quando eu estava na Globo, eu já pensava muito isso, muito. Mas você ficava limitada? Só que eu não tinha acesso... Oi? Você ficava limitada lá? É, não, não é limitada, é porque a ordem é diferente, né? As coisas são diferentes, né? As empresas são diferentes. Então, mas eu pensava muito nisso, mas eu pensava... Eu pensava muito para mim também, sabe? Cara, eu preciso virar um Glenda Esportes, assim, sabe? Então, o que tem Glenda Esportes? Tem licenciamento de marcas? Tem eventos? Tem não sei o quê. Aí vem as pernas todas desse Glenda Esportes. Mas aí tudo que eu penso para o Glenda Esportes, eu acabo não fazendo Glenda Esportes, mas faço para onde eu estou. Então, assim, eu adoro falar de negócio. Imaginar coisas, linkar coisas, né? Eu acho que o mundo, hoje em dia, ele está tudo linkado. Eu acho que ninguém faz mais nada sozinho, sabe? Eu acho que o dinheiro, ele está... Eu acho que isso aqui pode ser repartido, né? Você tem, por exemplo, você tem aqui a Libertadores, aí você tem uma marca aqui, uma marca aqui, uma marca aqui. Aqui você está repartindo e está todo mundo ganhando, porque está todo mundo aqui dando sustentabilidade para esse grande evento, né? Agora, como é que você conta essa história? Como é que você pode contar isso? Existem milhões de formas de você contar isso, e formatos hoje em dia, né? Então, você pode botar no podcast de um jeito, você pode botar no Instagram de outro, você pode botar no YouTube de outro, você pode botar na televisão aberta de outro, e um alimenta o outro, né? Se você pegar o case da Fórmula 1, para para pensar no case da Fórmula 1, a Fórmula 1 estava morta. Ninguém mais fala de Fórmula 1. Você ouvia falar de Fórmula 1? É verdade. Porque eu nunca fui muito próximo mesmo, então, né? Não, é porque eu tenho um filho de 16 anos, né? Em casa e tenho um de 25. Mas esse de 16 que gosta de esporte, é o atleta lá de casa, é assim, a Fórmula 1 durante o tempo, ninguém mais falava de Fórmula 1. Você não via falando de Fórmula 1 do jeito que fala de Fórmula 1. As pessoas estão falando de Fórmula 1 no barzinho, gente. Na boa. Igual o futebol. Igualzinho. Essa história do Hamilton e do Verstappen. Eu já, assim, no Rio de Janeiro, jobi, chegando no Jobi, falaram, não, porque o Verstappen, porque eu falei, gente, agora todo mundo entende a dor de Fórmula 1, né? Mó barato. Mas é legal, né? Igual quando o Gabriel Medina foi campeão, que todo mundo começou a entender de surf. E o de skate agora também, né? Skate agora. Todo mundo entende de skate. Eu acho isso legal, isso é bom para o esporte. Então, assim, o que eu estou falando, o case da Fórmula 1 é impressionante. O que aconteceu com o case da Fórmula 1? É o joguinho. É o joguinho, literalmente. Levando as pessoas para o esporte físico. Por que a Fórmula 1 está com a criançada toda? Eu não sei se você pôde ver agora no GP dos Estados Unidos, imagina, a Fórmula 1 entrando na casa da Fórmula Indy. A criançada enlouquecida na arquibancada. Foram mais de 350 mil ingressos vendidos. Porra. Então, assim, isso é muito significativo. Isso é um case que a gente tem que parar para observar. Não só a gente, mas todos os esportes. É uma aula, isso é um case. E aí você pega, hoje em dia, se você olha o joguinho de Fórmula 1 e olha a transmissão que eles estão fazendo, tem vários elementos ali que se cruzam, que saiam de um lugar para outro. Interessante. É, você pode perceber. É muito claro isso. E aí, quando você começa a desenvolver isso, quando você começa a trazer a garotada, a juventude, não só a juventude, mas você ainda tem a terceira geração, que é a geração que torceu para o Emerson Fittipaldi, que viu o Emerson Fittipaldi, a memória daquele esporte não morre. Então, hoje em dia, por que o Senna não morre? Porque são os pais que contam para os seus filhos. O meu filho não viu o Ayrton Senna. Ele sabe a história do Ayrton Senna inteira. Mas por que ele teve curiosidade de saber do Ayrton Senna? Porque ele começou a gostar da Fórmula 1 e na Fórmula 1, em algum momento, alguém falou do Ayrton Senna. Ele foi pesquisar quem é esse cara. E aí, se a memória daquele esporte não morre e se ele vai atingindo não só o físico, mas o virtual, aquele esporte não vai morrer, ele só vai crescer. E a partir do momento que ele tem relevância, ele traz as marcas. E se ele traz as marcas, aí a roda vai se pagando e vai crescendo. O montante vai crescendo. É interessante realmente esse ressurgimento da Fórmula 1. Mas é muito legal ver isso, sabe? Esse movimento todo. E isso é para tudo. É para tudo. É para tudo. É assim, por exemplo, o surf. O surf é muito disruptivo. Se a gente está falando... Mas por que ele foi disruptivo? Porque ele teve que ser disruptivo. Porque senão ninguém ia ver. Como é que você transmite um campeonato de surf na televisão aberta? É. Como é que uma televisão aberta separa 10 horas da sua programação, às vezes, ou 6 horas, ou 5 horas, ou 20 minutos? Vamos só. 40 minutos que é o tempo da bateria final. Vamos pegar... Só a final. Oi, só a final. 40 minutos. Como é que você faz? Como é que a TV aberta faz isso? E aí o surf não tem visibilidade? Nem a TV fechada faz isso. Poucas fazem. Então ele teve que se reinventar. E o case do surf é espetacular, né? Você tem todas as etapas do Mundial no aplicativo. Então a comunidade está ali. E ela aí, o que é que acontece? Você está ali. Você tem ali. Mas você quer ir para a TV? Está lá na TV. Está lá na ESPN. Se você quiser ver na sua TV. Está em casa, quer ver na TV? Está lá na ESPN. Ou então você hoje pega a TV, põe o aplicativo ali e assiste na sua TV. E aí, o que é que acontece?